Olá rapaziada, eu estou aqui no canal L12, convite do meu amigo Eduardo Lette para gravar aqui esse programa chamado Dica do Dia. Então eu vou dispor de um tempinho aqui para dar uma dica rápida para vocês. Eu queria aproveitar esse gancho que o pessoal tem falado muito do Jaco, agora teve filme e tal, e graças a Deus o Jaco tem vindo à tona novamente. Foi um grande divisor de águas para todos nós, uma grande influência. Então eu queria, assim, eu como também um profundo admirador do Jaco, eu ouvia um pouco já nos anos 80, um pouco ele tocando algumas coisas que ele estava desenvolvendo em cima de uma coisa que o saxoforista usa muito, chamado false fingering. E ele usava as pentatônicas mais ou menos assim. Fazendo mais lento para vocês pegarem. E ele usava as pentatônicas mais ou menos dessa forma. Então eu vou brevemente, eu não vou anotar isso, mas brevemente eu vou passar isso para vocês como ficaria no final. Usando os diagramas da pentatônica menor 7, Mi menor 7 nesse caso. Eu vou fazer aqui para baixo de quatro cordas, tá? Eu tenho usado muito isso, eu tenho usado muito isso nos meus solos. Mais um diagrama. Então você pode usar isso, basicamente você pode usar isso, assim, quando você pensar em pentatônica, ou mesmo nas sobreposições, usando pentatônica. É um caminho, é um primeiro caminho, a gente pode usar nas diatônicas comuns também, mas é um caminho razoável para se pensar. Eu vou tentar tocar um pouco aqui, que eu também estou desenvolvendo isso agora, tá? Isso foi um tempo que eu, uma maneira, assim, que eu estou achando para fazer a minha música. Então, passando os diagramas novamente, bem lento, bem lento. Lembrando que Mi menor 7, sol 1 sexta, pentatônica sol maior sexta também serve. Tá bom? Essa é a minha dica do dia, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Eu gostaria de deixar os meus contatos para quem quiser estudar comigo. Tem o meu e-mail, que é Chico Wilcox. Ele se escreve Chico com CH e é W-I-L-L-C-O-X. ChicoWilcox, arroba, hotmail.com. Tem também a minha página no Facebook, que é www.facebook.com.br Chico Wilcox Page. Espero que vocês gostem, querendo entrar em contato, estamos aí. Um grande abraço a todos, até mais. Um grande abraço a todos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri